Hoje dia 10 de junho vai ter festa aqui em General Carneiro Tem até ônibus de uma banda aqui Na igreja do município Situada aqui no trevo de General Carneiro Do lado do cemitério Aí tem aqui ônibus da banda, Turbinados da Vaneira Município de Mafra Ó, já tá tudo bem enfeitado Quem quiser prestigiar durante a noite A comunidade já tá preparando tudo aqui Vai ter até uma fogueira Bastante limpo Ó, o pessoal já sinalizaram aqui também Ó, show de bola Quem quiser prestigiar Ó, deixa eu ver